O ministro Edson Fachin do STF arquivou a ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro que questionava a constitucionalidade do inquérito das fake news e defendia a suspensão de um artigo do regimento interno da própria corte que permite abrir investigações de ofício, ou seja, sem passar pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. A ação proposta por Bolsonaro por meio da Advocacia-Geral da União foi apresentada em resposta ao STF após o ministro Alexandre de Moraes incluir o presidente como investigado nesse inquérito de fake news. A ação, que também foi assinada pelo ministro-chefe da AGU, Bruno Bianco, argumentava que o artigo 43 do regimento do STF viola preceitos fundamentais como os princípios acusatórios da vedação de juízo de exceção e da segurança jurídica. Em suas decisões, Fachin destacou que o dispositivo do regimento interno da corte usado para abrir esse inquérito de fake news, ou inquérito de fim de mundo, contestado por Bolsonaro e pelo PTB, foi declarado constitucional ano passado pelo plenário do STF, no julgamento de uma ação da PGR sobre a investigação. Era o esperado, claro. O STF validou no plenário um inquérito ilegal, ou com vício de origem para usar o eufemismo da mídia. E desde então pode tudo. É o próprio Supremo quem define o que é a Constituição na prática, em vez de ser o seu guardião. O STF tem, portanto, criado leis que servem para perseguição política. Leandro Ruschel resumiu. O Supremo definiu que o Supremo investiga quem quiser, como quiser, especialmente críticos, e ninguém pode questionar. Ele é vítima, juiz, procurador, tudo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o mesmo STF solta traficante perigoso, arquiva inquérito de corrupção, envolvendo caciques políticos e por aí vai. Um leitor meu resumiu bem, são garantistas negacionistas, garantem a impunidade para condenados por corrupção e lavagem de dinheiro, mas negam a liberdade de expressão para quem ousar criticar tais decisões. Bolsonaro também tinha entrado com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Na noite dessa quarta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou levar a plenário o pedido, enterrou. No mesmo dia, o democrata imparcial, que mantém a sua página do Twitter fechada para o povo, esteve numa cerimônia na UNE, para posse da nova diretoria da entidade que é dominada, todos sabem, pela extrema esquerda lulista. Ao lado desses socialistas radicais, Pacheco defendeu a democracia. A mídia tradicional, porém, segue passando pano para os abusos supremos e para as ameaças lulistas. Tudo para demonizar Bolsonaro. Depois de ignorar as mais de 100 decisões políticas do Supremo contra o presidente e dizer que Bolsonaro é que não respeita o STF, o editorial do Estadão de hoje solta essa pérola para chegar ao ápice do cinismo e da inversão da realidade. Abre aspas, nenhuma autoridade se dirige a Jair Bolsonaro como ele se dirigiu ao ministro do Supremo. E se ele discorda de decisões monocráticas do Supremo, basta interpor o devido recurso, a juízo revisor. A mera discordância de decisões judiciais não autoriza atacar ou ameaçar integrantes do judiciário, como também ninguém deve ameaçar o presidente da república por eventual divergência com uma medida provisória. Não há diálogo com quem almeja o conflito ou com quem despreza os fatos. Sem respeito, não há conversa. Fecha aspas. Basta interpor o devido recurso. Em que planeta vivem os tucanos que escreveram esse editorial? Talvez na mesma bolha tucana do seu colunista. William Wack, na sua coluna de hoje, ridiculariza a tese de conspiração contra Bolsonaro, chama seus apoiadores de fanáticos imbecilizados e afirma que o arruaceiro institucional pode se tornar inelegível pelos superiores tribunais. Ah, e diz também que ele não tem as ruas não, viu? Será que não? Enquanto atacam dessa maneira o presidente e seus milhões de apoiadores, que não seriam democratas pela ótica do Estadão, a mídia finge que não enxerga as ameaças diretas escancaradas de Lula na sua campanha antecipada. A revista Veja virou uma espécie de assessoria de imprensa do corrupto e golpista do PT para lhe dar espaço para denunciar o golpismo de Bolsonaro. É mole. Exceção nesse mar de militância à esquerda está a Gazeta do Povo, que abre o seu editorial de hoje alertando. Após prometer revogar o teto de gastos e, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, apoiar o retrocesso protecionista no Mercosul, o ex-presidente, ex-presidiário e ex-condenado Lula lançou mais uma plataforma em sua campanha antecipada para a presidência, o cabresto na imprensa. E o jornal acrescenta, o Lula democrata é uma grande farsa e seu novo marco regulatório para a comunicação no Brasil tem tudo para ser a concretização de ataque à liberdade de imprensa que o PT deixou de fazer quando estava no poder. Está cada vez mais difícil vislumbrar uma saída boa, tranquila, pacífica para esse impasse em que o Brasil vive, por conta de um ativismo para lá de inadequado e perigoso promovido pelo STF. Estão todos conspirando à luz do dia para derrubar Bolsonaro. Mesmo que isso signifique a volta da quadrilha petista do Foro de São Paulo ao poder, e ainda usam a imprensa para ridicularizar parcela significativa do povo que está atenta a tudo isso, horrorizada e, pelo visto, disposta a reagir. Como pode acabar bem um troço desses? Me digam.